A produção de pães, doces e salgados é intensa. O trabalho é feito em uma estrutura adequada e nova. Depois de prontos, os produtos são transportados em um caminhão para os principais supermercados de Niquelândia, norte de Goiás. O rendimento chega até a 27 mil reais e é dividido entre todas. O crescimento do empreendimento comunitário Sabores da Fazenda é resultado da vontade de 15 cooperadas e do apoio do programa Redes. Antes nós fazíamos sem maquinário, sem tudo manual. Aí com o suporte do pessoal do Redes, da Votorantim, do Instituto, que nós chegamos onde nós chegou. Hoje em dia nós temos essa fonte de renda que é o mais importante. O máximo de produto que nós usa na produção, que nós conseguir pegar aqui na região, não nos dá prioridade para os produtos, não até para ajudar outras famílias. Realizado pelo Instituto Votorantim, BNDES e empresas do grupo, como a Votorantim Metais, o programa está em 28 cidades do país, trabalhando com a comunidade local e oferecendo apoio de recursos para a transformação social. O foco de atuação nosso, ele permite a formação de núcleos que por si só vão multiplicar outros núcleos, porque em paralelo a esses projetos existe toda a parte da mobilização social.